Isso é pra mim! Que me roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, chá de sedução Morena gostosa, pura tentação Ai o enho dança, dança Ai o enho estrela, estrela Ai o enho por causa dela Ai o enho até com a cabeça Ai o enho dança, dança Ai o enho estrela, estrela Ai o enho por causa dela Ai o enho até com a cabeça Perguntei à lua por ela Para poder encontrar Eu não sei quem não a esqueci Desde que ela foi o meu pai Houve um som que a noite escondeu Eu procuro o seu amor ao ele Que me roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, chá de sedução Morena gostosa, pura tentação Ai o enho dança, dança Ai o enho estrela, estrela Ai o enho por causa dela Ai o enho até com a cabeça Ai o enho dança, dança 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 A lua é no nossa, a lua é no espelho a estrela A lua é por causa dela, a lua é tempo a cabeça A lua é no nossa, a lua é no espelho a estrela